E no giro da semana nós tivemos a reunião com moradores e lideranças do Conjunto Santa Catarina para solicitar uma permuta de um terreno para a instalação da sede da Acerne. Tivemos entrevista para o programa de Rivaldo Fernandes, atual presidente do PV. Tivemos visita ao Conselho Comunitário de Parque dos Coqueiros para batalhar por possíveis melhorias em sua infraestrutura. Tivemos a abertura da Feira de Artesanato de Santa Catarina da Associação Mãos que Criam. E aconteceu no último sábado a reunião com a Associação dos Carroceiros em Felipe Camarão para lutar por condições de trabalhos e dignidade da categoria. Tivemos reunião com o Conselho Comunitário de Vale Dourado para tratar de assunto das eleições.